Como comprar Shiba Inu na Binance em reais ou como comprar Shiba Inu aí com outro par de moedas. Vou mostrar para vocês que é bem simples aqui, esse exchange da Binance é bem simples, bem intuitivo. Vou mostrar para você aqui o passo a passo. Antes, só quero pedir, já deixa o like nesse vídeo para fortalecer o canal. Se não é inscrito, se inscreva, tenha várias notificações que você vai ficar sempre bem informado. Antes, se você não tem conta na Binance ainda, a Binance é a maior corretora de criptomoedas, a maior exchange de criptomoedas do mundo. Então, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Então, você já abre sua conta, que é bem rápido, bem intuitivo. Cria lá a verificação em duas etapas, porque é mais uma forma de segurança para você e para as suas negociações. Você criou a sua conta na Binance. Você vai fazer o seu primeiro depósito, depósito bancário aqui. Eu sempre faço depósito via Pix, porque eu acho muito mais rápido, muito mais prático. E você já vê o saldo na hora. E eu sempre falo aqui, é bom quando você faz o depósito via Pix, porque você já transfere na hora. Às vezes, você vê uma moeda que está embaixo aqui, você já quer comprar na hora. Então, você já faz a transferência via Pix, já consegue aí até realizar a sua negociação. Então, vamos lá. Você fez isso, você já abriu a sua conta com o link que eu deixei aqui. Você já fez a sua transferência. Com esse, você vai comprar cripto, você vai em depósito bancário. Você fez aqui a sua transferência. Pode fazer cartão de crédito, mas eu sempre faço via Pix. Tá certo? Depois que você fez tudo isso, basta você ir aqui em Exchange. Clique nesses nove pontinhos aqui. Clique em Exchange. Vai abrir para vocês a plataforma de negociações aqui da Binance. Não se assombre não com a plataforma de negociação, que ela é bem intuitiva, é muito simples. Basta você ir aqui e pesquisar. A gente quer comprar o quê? A gente quer comprar Shiba. Shiba ainda, né? Então, a gente vai pesquisar aqui. Basta colocar Shib. Você vê que aparece aqui diversos Shib. É muito importante quando você vai comprar tanto Shib, e isso serve para qualquer outra criptomoeda que você vai comprar, que você vai tentar que ela é negociada por par, certo? Então, por exemplo, o Shib aqui está Shibuj, Shib USDT, Shib RL, certo? Então, a gente quer o quê? A gente quer comprar o Shib com reais. Então, o Shib com reais é o Shib RL, né? Ele passou a ser negociado com reais há pouco tempo na Binance. Então, basta você clicar aqui no Shib RL, que já aparece aqui, aparece a cotação. Está caindo 3,96 agora, nas últimas 24 horas. Baixa você descer aqui, e aparece a opção que você quer comprar. Então, você coloca aqui o valor que você quer comprar. Você quer comprar 100 reais, por exemplo. Ele já calcula para você lá automaticamente a quantidade em dólar. 100 reais seria 17,61 dólares. Calcula a quantidade de Shib aqui, 258 mil Shibs, que você vai comprar com 17 dólares ou 100 reais. Basta você clicar em comprar. Clicou em comprar, já vai automaticamente para a sua carteira. E isso serve para qualquer criptomoeda, né? Então, isso a gente está comprando com saldo. Eu falei para vocês, comprando com saldo em reais, né? Mas você pode converter também. Se você tiver com saldo em USDT, ou se você quiser, quiser, tiver com reais, quiser converter para USDT, Baixa comprar o USDT, e você, ao invés de clicar no Shib BRL, você clica no Shib USDT. Então, é bem intuitivo, não tem muito mistério aqui na hora de você realizar a sua compra. Então, basicamente, procurou o Shib, você está com o seu saldo em caixa aí. Clicou Shib BRL, desceu aqui embaixo, colocou o valor que você quer, 100 é 1.000, é 2.000. Ele já calcula para você automaticamente a quantidade que você vai receber, desde o valor do preço de mercado agora. Quando você clicar em comprar, ele já gera uma ordemzinha aqui para você automaticamente, né? Automaticamente gera uma ordem para você. Se estiver no preço do mercado, ele já vai executar automaticamente. E aí, já vai para a sua carteira lá. Você pode ir na sua carteira, Baixa você aqui em Carteira, e você já vai conseguir ver a execução e a quantidade de Shibs que você comprou. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado, meus amigos. Um forte abraço para vocês e boa semana.